Boa noite, gurizada! Meu nome é Thomas, motorista Uber, pop e cabify há quase dois anos, né? Uber e cabify há pouquíssimo tempo, pop há uns 10, 11 meses. Mas hoje vamos fazer o seguinte, vai ser uma semana de cabify pra gente tirar dúvida, porque eu trabalhei alguns dias no cabify, não achei muito bom, achei um pouco meio fraco, mas eu não gosto de falar mal de uma coisa que eu não conheço na íntegra. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma semana de cabify na íntegra, direto, sem parar, sem trabalhar em qualquer outro aplicativo ou em qualquer outra coisa, pra gente ver se dá um retorno ou não. Então eu vou fazer um vídeo por dia com os resultados, começando por agora. Agora são 11h59, ali ó, vocês estão vendo? 11h59 o cabify, então eu vou começar... Hoje é domingo, 4 de novembro, tá? Eu vou começar segunda, então, né? O cabify abre daqui a dois minutos. Abre a meia-noite e um, né? De segunda-feira e vou até a meia-noite de domingo que vem e vou fazer um vídeo por dia com os ganhos do dia. Vou abrir aqui pra vocês, então, ver que eu estou totalmente zerado na cabify neste momento, tá ali, ó. Vamos abrir aqui as estatísticas, ó. Eu não tenho nenhum real na cabify, nenhuma corrida, nada. Vamos iniciar o projeto, ó, meia-noite. Quando bater meia-noite e um, vou ligar o aplicativo ao vivo aqui pra vocês verem. Então, ah, deixar, não. Não vou poder ligar por causa que não faz placa de carro e tudo mais. É um saco de editar essas partes. Muito bem. Toda vez que tu liga o aplicativo, pergunta qual carro que tu quer pegar. Eu não sei porque eles já não deixam o carro pronto ali. Muito bem, gurizada. Daqui a pouco eu volto com o resultado do dia de hoje, segunda-feira. Agora é domingo, né? Daqui a um minuto é segunda-feira e eu volto com o resultado pra mostrar pra vocês quantas corridas fiz, quantas horas fiquei online e quanto de dinheiro ganhei. Uma semana de cabify. Vamos nessa. Boa noite, gurizada. Então, seguinte, fizemos o primeiro dia hoje, segunda-feira. Vamos ver aqui, então. De cabify. Vira a tela. Vamos lá. Virando. Ó, meia-noite e dois. Acabou de encerrar o cabify, ele encerra a meia-noite, tá? Vou mostrar pra vocês os resultados, como é que foram. Agora, vamos nessa, então. Vamos fechar aqui, então, este rosto e vamos abrir aqui o cabify. Cadê que é? Fechei ele já prontinho, pifado. Tá aqui o cabify, então, gurizada, tá? Minha nota 5.0. Te liga, né? Só no cabify mesmo a nota fica sempre 5, né? Vamos lá pras estatísticas pra mostrar pra vocês os ganhos do dia. Então, dia 5, né? Que é segunda-feira. Que já mostrou já dia 6. Fiz 569, tiro a comissão da cabify, ficou 426 pra mim, 44 corridas, tá? Minha média ficou em 5.0, minha nota. E fui avaliado por 25 pessoas com nota 5.0. E nenhuma pessoa me avaliou com média inferior a 4, a 5, na verdade, né? Que delícia. Tá aí, ó. Foi puxado. Não foi fácil. Quer ver só? Olha lá, ó. 17 horas e 48 minutos online. Quase 18 horas online. Foi o demo, troço. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Não é fácil de ganhar 400 pila por dia. Gastei um bom dinheiro de gasolina. Vamos abrir aqui meu rosto pra gente conversar. Muito bem. Gurizada, gastei aí uns 250 pila de gasolina. Por causa que eu tô num fluence automático e ele tava no álcool e tal. Só que amanhã de manhã eu já tô trocando ele por um HB20. Que também é gastador, mas o HB20 é mais barato o aluguel e é mais econômico, né? Ah, esse aqui não dá, ele é muito grande. Esses carros aqui um amigo meu tem e ele ganha dinheiro. Só que o dele é a gas. Ele ganha bastante dinheiro com o carro a gas. Ele tá no Black e tá agora até trabalhando na Cabify comigo também. A gente tá fazendo aí um campeonatinho junto lá. O mestrado para Uber é o nome do canal dele, né? Ele tem um exatamente igual a esse. Um fluence prata. E ele consegue ganhar dinheiro porque está no gas. Mas na gasolina, ah, olha, é difícil. Vou ver, ó, fiz 426 até agora. Uma jornada altíssima, né? De várias horas, quase 18 horas online. Que é no Cabify. Cabify é mais difícil mesmo. Se fosse na Uber ou na 99 Pop, era um pouco mais fácil de conseguir esse valor. Mas, enfim, estamos testando aqui a Cabify e mostramos que é possível. Uma segunda-feira, 426 pau. Daqui a pouco eu sei que nos comentários já vai entrar uns mimizenta. Ai, mas tu trabalhou um monte. Pois é, cara, porque eu não sou vagabundo. Eu me criei trabalhando na obra, vendendo picolé. Pra mim isso aqui é um bumbu. Se eu tiver que trabalhar 24 horas por dia, eu trabalho dando risada e achando bom e sem reclamar. Por isso que eu consigo as coisas. Tu aí que fica reclamando, tu jamais vai sair da zona de conforto. Jamais um time ganha jogando na retranca. O time só ganha fazendo gols. Ele tem que ir pro ataque. E quem reclama é a questão de pessoas que vivem na retranca. Nenhum time ganha jogando com a melhor defesa do mundo. Tu tem que ir pro ataque. E o ataque é arriscar e é o máximo que dá. Eu vou, supero os meus limites e não quero saber se tiver que trabalhar 25 horas por dia. Trabalharei. O negócio é botar dinheiro no bolso porque amanhã eu vou estar velho e aí eu tenho que ter dinheirinho pra me ficar bem. Eu não posso ir pra fila lá do governo lá pedir meus 900 reais de aposentadoria. Eu tô fudido. Eu tenho que fazer por mim hoje enquanto tem saúde. Ah, mas tu vai perder saúde. Vagabundo. Nunca ouvi falar que alguém perdeu a saúde por trabalhar. Isso é papo de vagabundo. Nunca ouvi falar que, ai, fulano morreu porque dormia pouco. Morreu por qualquer outra coisa. Menos porque dormia pouco porque trabalhava muito. Isso é conversa fiada de vagabundo. E vagabundo não tem vez nesse canal aqui. Muito bem, tá? Se tu é vagabundo e vem com esse papo. Ai, tua saúde. Te desinscreve do canal. Ative o dislike e vai pro quinto dos infernos. Que não é lugar pra ti isso aqui. Isso aqui é canal pra trabalhador. Pra quem busca futuro e quem tá querendo crescer na vida. Tu que é vagabundo, tu está apenas morrendo. É o que tu tá fazendo. Quem não progride, morre. Essa é a regra. Curizada, voltamos com o vídeo de amanhã pra ver quanto faturaremos no Tag Cabrify. Vamos nessa. Vamos nessa.